No dia 7 de outubro, o Hamas lançou missões em direção a Israel, que prontamente declarou guerra ao grupo. Após algumas semanas, milhares de civis foram mortos, regiões foram devastadas e o mundo está chocado com o que tem acontecido no Oriente Médio. No TV Campos Entrevista de hoje, vamos esclarecer algumas questões sobre a tensão entre Israel e Palestina, algo que, apesar de atual, não surgiu com o ataque do mês passado. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na técnica o colega Pablo Ruan. Você certamente tem acompanhado as últimas notícias sobre o conflito entre Israel e Hamas. Milhares de civis foram mortos, regiões foram devastadas e o mundo está chocado com o que tem acontecido no Oriente Médio. É pensando nisso que o TV Campos Entrevista de hoje recebe o professor de Relações Internacionais da UFSM e especialista no assunto, Igor Castellano, que vai esclarecer algumas questões sobre o conflito e explicar a origem dessa desavença entre Israel e Palestina. Olá, professor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao TV Campos Entrevista. Muito obrigado. Para mim é uma felicidade estar aqui com vocês, participar da conversa, poder também trazer alguns pontos de pesquisa, de conhecimento que a gente acaba desenvolvendo na área de relações internacionais. Então, é uma felicidade poder conversar contigo e com os espectadores do programa. Professor, essa desavença entre Israel e Palestina não é algo que surgiu agora, como a gente está vendo na televisão. É uma desavença que dura décadas. É muito complicado a gente querer sintetizar isso. Estamos falando da história, enfim, muitos anos. Mas eu gostaria para a gente começar que você resumisse um pouco para o nosso público como começou e como chegou a esse exato momento essa relação entre Israel e Palestina. A gente poderia pontuar diversos momentos históricos que foram cruciais para a formação desse conflito, dessa rivalidade que envolve questões políticas, essencialmente econômicas, étnicas, culturais, religiosas, desde a formação do Império Árabe, a constituição da comunidade maometana, no princípio da formação da religião islâmica, também as cruzadas ocidentais naquelas regiões do Oriente Médio, depois a formação do Império Turco Otomano, o exílio de judeus pela Europa, também pela Rússia e, obviamente, a perseguição que judeus acabaram enfrentando em todos os países onde se exilaram, por ser um grupo muito organizado, uma comunidade muito articulada e com uma cultura fantástica, riquíssima, acabaram prosperando em muitos locais e, em momentos de crise, a sua prosperidade acabou sendo um dito bode expiatório justamente para perseguições. Então, se tornaram, claramente, vítimas de antissemitismo na maioria dos lugares para onde foram, assim também como outros tantos povos que acabaram nessa situação de exílio. A gente tem, em muitos locais, uma postura de anti-islamismo, de anti-arabismo, mas no povo judeu foi muito grave porque se tornou um processo político organizado dentro dos regimes nazistas e de influência nazistas e, na Segunda Guerra Mundial, resultou num holocausto muito grande, um genocídio dessa população com essa etnia, com essa trajetória. E isso produziu nas potências ocidentais, que eram parte daqueles que lutaram com os alemães na Europa nazista e que se aliaram para fazer frente a esse movimento e ao holocausto, que havia, de certa forma, uma sensação de culpa e de responsabilidade com tudo o que aconteceu. Essa sensação teve que ser, na visão desses países ocidentais, resolvida por meio da criação de um Estado e que foi aceito por muitos países, inclusive pelo Brasil, no momento do pós-segunda Guerra Mundial, pelo Oswaldo Aranha, aquele gaúcho que já tinha também uma importância na política brasileira, na política riograndense e, como diplomata, como representante do Brasil na ONU, foi um dos grandes defensores da criação de um Estado de Israel, assim como os árabes também defendiam. A parte dos árabes é interessante porque também há uma variedade, às vezes a gente esquece também a variedade e diversidade de posições políticas, ideológicas dentro do judaísmo e também de facções, de grupos religiosos que têm diferentes leituras, diferentes vertentes. Então, uma vertente mais ortodoxa, uma vertente mais cabalista e há diferentes vertentes dentro do judaísmo e, obviamente, como uma religião e, principalmente, como um grupo étnico que é o grupo hebreu, que está, digamos, centrado dentro desse tronco linguístico hebraico. Do lado dos países árabes também, então, assim, da população árabe e a população muçulmana, que são coisas diferentes também, o arabismo se tornou muito importante e os palestinos são derivados, digamos, um subgrupo do arabismo. Mas também estão relacionados a uma religião que não tem tanta correspondência quanto o judaísmo tem com a etnia hebraica. A gente tem uma quase que total correspondência entre ser hebreu e ser judeu, porque há uma relação entre correspondência e, digamos, genealogia, porque o judeu é filho, geralmente, existe essa conexão sanguínea, filho de mãe judaica, filho de mãe judaica, e isso, então, produz e reproduz uma conexão muito étnica. No caso da religião muçulmana, não necessariamente. Você tem persas muçulmanos, há bérberes muçulmanos, há populações da Indonésia, que são povos muçulmanos. Então, existe não necessariamente uma conexão muito clara entre a religião muçulmana e o arabismo. Mas, a gente poderia dizer, inclusive a Turquia, turcos muçulmanos sempre foram muito importantes, e a gente pode dizer que na Primeira Guerra Mundial ocorreu um movimento bem relevante, que foi um movimento de revoltas para a independência de grupos árabes da Península Arábica. Então, árabes, porque estavam naquela Península Arábica, e eram tribos e clãs organizados politicamente de uma maneira mais descentralizada, que propunham, e também alguns deles se manifestavam como parte de representantes, digamos, legítimos da linhagem de Maomé e da linhagem governamental de Maomé, de famílias que teriam vínculos com Maomé, e, portanto, propuseram a necessidade de criação de um Estado, de uma grande Arábia, que também seria confessional, a religião muçulmana estaria na base desse Estado. E isso foi a base de articulação e de troca de, digamos, favores entre o Reino Unido, daí a gente está indo lá para a Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda, né? Eu tenho uma ordem aí. Antes da Segunda, porque agora estamos falando dos povos árabes, houve ainda um processo mais antigo de aliança entre o Reino Unido, a França, e novamente os países ocidentais, contra as potências imperialistas da Europa Central e da Europa do Leste. Por exemplo, a própria Turquia. Então, a Turquia ocupava aqueles territórios, do Oriente Médio, próximo ao Mediterrâneo, e também do Norte da África. E para se fazer, digamos, na retaguarda do Império Turco, uma guerra e uma projeção, o Reino Unido aliou-se, então, aos países árabes. E aí tem, a gente costuma comentar em aula e também a discutir com os alunos sobre um filme muito importante, que é o Lawrence da Arábia, que mostra justamente isso. Hoje tem até jogo de videogame. A gente usa até jogos de videogame para discutir essas questões e trazer os estudantes para aquele momento, né? Porque a gente quase que simula aquela era, né? E o Lawrence da Arábia é quase como uma simulação que a gente não está jogando ali, mas a gente está vendo. E é um processo, então, que o Lawrence foi um comissário britânico que já atuava no Egito e foi justamente um responsável importante por reunir aquelas lideranças árabes, entre eles os filhos do príncipe Faisal, e que se organizaram, portanto, o Faisal Hussein, dentro de um grupo militar apoiado pelos britânicos por meio do Lawrence da Arábia e que foram fundamentais para derrotar o Império Turco Otomano naquela região da Arábia Saudita e também um pouco mais para o norte, que é o que a gente conhece hoje como o Levante ou Crescente Fértil, que seria o quê? Porque no mapa, a gente pensa, parece um território muito grande, mas no mapa é super pequeno, às vezes a gente não consegue nem definir claramente onde está cada um desses países, mas é um território importante, território próximo com fronteira com a Turquia, ao norte, e também com fronteira com chegada ao Cáspio, que é um mar bem importante, que tem muitos recursos naturais. Naquela época já havia descobertas e pesquisas sobre a existência de petróleo, naquela região, então era muito importante. Então é um território que une Líbano, Síria, Iraque, Jordânia e mais ao Mediterrâneo, aquele território que era a Palestina, a antiga Palestina. Nesse território da antiga Palestina acabou também sendo um território muito importante, era uma passagem de infraestrutura muito relevante, tinha uma ferrovia que ligava aquela Arábia, a Península Arábica até a Síria, a Síria sempre foi um território muito importante, até mesmo dentro do Império Turco Otomano, tinham províncias mais ou menos autônomas, e a ideia então dos árabes foi rumar a Síria e tentar organizar um novo estado ali, depois da Primeira Guerra Mundial. E esse estado da Palestina surge exatamente em que momento? Naquela época ainda era a ideia de se formar uma Grande Arábia, e não necessariamente de uma Palestina. Se chamava a Palestina, o Jerusalém, aqueles territórios sagrados que estavam ainda sob domínio do Império Otomano. Quando houve a libertação desses territórios em aliança de britânicos, franceses e árabes, os árabes rumaram diretamente para a Síria e quiseram estabelecer-se ali, inclusive com revoltas, para organizar um governo próprio. O interesse dos povos árabes era criar uma Grande Arábia, que remete a uma ideia de califado muito presente na época dos impérios que sucederam o Reino de Maomé. Porque o Reino de Maomé foi um reino muito breve. Maomé ficou, durante anos, exilado numa cidade que depois acabou se chamando de Medina, que é a cidade sagrada, a cidade de Maomé. E depois ele volta para a Meca e, cerca de poucos anos, menos de cinco anos depois, ele acaba falecendo. E a grande disputa é, então, quem vai herdar a sucessor de Maomé. Então, há uma disputa bem importante. Alguns vão dizer que precisa ser uma alinhagem sanguínea vinculada a Maomé e que os textos fundamentais são os textos escritos, obviamente, pelo Maomé, como, por exemplo, o Corão. Então, essa vertente acaba sendo a vertente de xiita e a vertente que pensa na necessidade de haver linhagens mais politicamente organizadas, em que deve-se pensar também outras linhagens e não a linhagem dos primos do Maomé, que eram necessariamente aqueles que estavam, digamos, em conexão sanguínea. E aí os sunitas acabam também se organizando de uma forma muito diferente e também utilizando a ideia de que outros representantes dessa linhagem de Maomé também são importantes para se constituir uma ideia de comunidade, uma ideia de linhagem. Mas ambos pensam na necessidade de uma liderança religiosa, seja por meio de emir, por meio de califas, por meio de sultões, de ter uma liderança política e religiosa integrada, em que há um Estado confessional e que esse Estado seja macro, sobretudo se ele pudesse ser o mais extenso possível melhor. Então, a ideia de Grande Arábia surgiu muito disso, como a ideia de formar um Estado ali, só que não aconteceu. No final da Primeira Guerra Mundial, houve um acordo de Siks-Pikot, que era um acordo muito importante entre Reino Unido e França, que decidiram que não iam cumprir com as promessas feitas para o príncipe Hussein, o Faisal, e também os seus filhos, de partilhar aquela região ou de conceder aquela região para os árabes. Isso na Primeira Guerra. No final da Primeira Guerra Mundial. E aí, a partir da Segunda, que a gente tem esse ponto, talvez, o início mais forte dessa desavença. Exatamente, porque o que acontece? Na Primeira Guerra, o fim da Primeira Guerra, ao contrário do que a gente especula, muitas vezes, quando a gente não vai aos textos, à história, é que ele não acabou com o colonialismo. A criação de uma instituição como a Liga das Nações, que foi a organização, digamos, dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial, foi, na realidade, de confirmar o colonialismo e criar mandatos formais. Então, aquela região, ao invés de passar para a Grande Arábia, para os príncipes e representantes do Hussein, do xerife Hussein, ele, basicamente, foi partilhada em mandatos que foram confirmados legalmente pela Liga das Nações. Então, eram mandatos em que os britânicos e os franceses até utilizaram, depois da liderança desses árabes, que eram mediadores, digamos, para governo daqueles territórios, mas não eram independentes. Eram mandatos que eram governados, basicamente, pela metrópole. Então, o Reino Unido ficou responsável pelos mandatos do Iraque e da Jordânia, que seria a chamada Transjordânia, antes da ideia de Transjordânia, após a Jordânia, além da Jordânia, que, justamente, depois a gente vai chamar o que é a Palestina hoje de Cisjordânia, a parte, digamos, oeste. E a Palestina também ficava como responsabilidade dos britânicos. Já a Síria e Líbano ficavam como responsabilidade dos franceses. Também com essa mediação de governo, mas era um governo localizado. Então, eles quase que terceirizaram a responsabilidade de governo local e de serviço público, de política pública para os locais, mas a soberania, a política externa e a defesa eram ainda responsabilidade das potências europeias. Então, nessa Palestina, é que havia a disputa do que fazer quando se independizaram, porque muitas colônias já estavam se dependizando. Aqui na América Latina, no século XIX, todas acabaram se dependizando, ou a maioria esmagadora delas. E as demais acabaram se dependizando só depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, na Segunda Guerra Mundial, é que havia essa tensão. Esses mandatos coloniais iam acabar, havia uma pressão muito grande para acabar. Muitos países já estavam lutando pela sua independência, principalmente na Indochina, no Norte e na África, e sabiam, então, que não ia ser mais sustentável se manter colônias ali. Então, a questão era o que vamos fazer com a Palestina. existia, já também, desde a Primeira Guerra Mundial, uma declaração, que era uma declaração, digamos, de magnatas britânicos, organizados em torno de uma figura do Balfour, que defendia, inclusive com o apoio do primeiro-ministro britânico, a criação de um Estado de Israel naquela região, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, lá na Primeira Guerra Mundial. Então, já havia uma disputa. Vamos fazer o que com a Palestina? A Palestina vai ser... Naquele momento, a Palestina já era um Estado. Já era, mas era uma colônia. Era um território colonial. E aí, a partir dessa situação da Segunda Guerra, envolvendo toda a questão com o povo judeu, cria-se essa ideia do Estado judeu que seria Israel, certo? Exatamente. Então, o que acontece no Entreguerras é que muitos governos britânicos apoiaram já a migração de judeus para aquela região. Os judeus não estavam massivamente naquela região e acabaram migrando com o apoio financeiro e político de países ocidentais, como a França e o Reino Unido. Então, começaram a migrar e dentro daquela região já começou a haver algumas disputas. Foi justamente nesse momento que essas comunidades judaicas, que hoje a gente ouve falar, os kibbutz, se instalaram, se estabeleceram. Eram comunidades muito articuladas, muito organizadas. e algumas delas, para sobreviver a eventuais ataques ou uma oposição à sua presença naquela região, criaram grupos milícias, que foram chamados de Haganah, que são milícias armadas para defenderem o seu território. E aí, no final da Segunda Guerra Mundial, quando houve justamente a confirmação na ONU da solução de dois estados, como a gente chama, a solução de que haveria um Estado israelense e um Estado palestino, efetivamente, a partir daquela colônia palestina, aquela colônia não ia ficar somente para os palestinos, que lá estavam historicamente, mas também seria concedido um Estado aos judeus, que também estiveram lá historicamente, mas não imediatamente, e migravam para lá com o apoio das potências ocidentais. E daí acontece isso, que é um grande desafio, a partir do início de 1948, aprova-se na Assembleia Geral da ONU a criação do Estado de Israel. Os países árabes são totalmente contrários, mas por quê? Porque não concediam as soluções que foram dadas em termos de qual território ficaria para Israel, tampouco de quanto por cento desse território ia ser concedido a Israel. Então, Israel acabou com cerca ali de 30% da população, ficando com mais de 60%, 70% do território. E também os territórios que são importantes do ponto de vista estratégico, de contato com o mar, de acesso ao Mediterrâneo. Então, havia disputas muito claras em relação a isso. E é claro que muitos povos árabes também não concebiam a possibilidade de existência de um Estado de Israel ali, porque sempre pensaram nessa ideia de grande Arábia, de ter uma independência completa naquela região. Então, é claro, sempre há o extremismo dos dois lados, de todos os lados, inclusive os cristãos que migraram para essa região durante as cruzadas eram extremistas, estabeleceram uma guerra contra as populações locais. Então, o extremismo não escolhe casa, não escolhe etnia, não escolhe religião. Ele vai penetrar em qualquer situação em que há crise e que há mobilização para o extremismo, para o ódio, para o medo. Então, é isso que aconteceu. Em 1948, então, houve essa independência da Organização do Estado de Israel. O problema é o seguinte, quando houve a Organização do Estado de Israel, os países árabes que foram contra a Organização do Estado de Israel mobilizaram suas tropas para garantir que Israel não fosse existir. enquanto, por outro lado, esses grupos armados militantes em Israel, os Haganah, se organizaram e se instituíram como um Estado nacional forte e também com apoio de potências ostentais. Os Estados Unidos naquela época ainda não eram o grande apoiador de Israel, eram o Reino Unido principalmente e conseguiram, então, travar uma guerra contra Israel e Israel conseguiu se defender, algo que era quase que imprevisto, ainda mais depois do trauma da Segunda Guerra Mundial, daquele sentimento terrível por causa do holocausto. Então, também era uma forma de mobilizar a população, não precisamos ter um território e o território, então, foi conquistado, foi defendido por Israel. Então, há muito orgulho da parte também dos israelitas nessa capacidade de se defender frente a uma ameaça de não existência do Estado de Israel. E, por outro lado, também, os palestinos sofrem muito com essa memória de que, depois de 1948 houve outros conflitos. Então, a gente, se vocês forem pesquisar, por exemplo, se a gente for pesquisar no Google, mapas da partilha da Palestina, vocês vão ver que vão ter mapas, tem várias versões, várias versões. Então, tem o mapa de 1948, que é um mapa que foi, digamos, definido pela Organização das Nações Unidas e que foi defendido, digamos, por Israel, só que esse mapa ele não perdura, ele não permanece. porque Israel também se sente ameaçado em relação às potências árabes. Então, essas potências, quem são essas potências árabes que defenderam, então, a ideia de que não deveria existir o Estado de Israel? Então, isso é muito grave também, da parte deles, porque, de um lado, houve a possibilidade de uma certa cooperação dentro da Assembleia Geral da ONU, não foi aceita. Eles também viam, por outro lado, uma assimetria muito grande, uma predileção da sociedade internacional dos países ocidentais por Israel. Então, havia uma, digamos, quase com uma incapacidade de se resolver aquela situação. E, então, depois houve guerras consequentes e recorrentes. Então, a gente tem, em 56, tem uma guerra muito importante que às vezes a gente esquece, que é a Guerra de Suez, quando acende, naquele momento, um republicanismo árabe. O que isso quer dizer? Quer dizer que existiu, em certo momento histórico, e ainda existe, um segmento político no arabismo, republicano e secular. Que às vezes a gente esquece, parece que o povo árabe, tem uma visão preconceituosa, muitas vezes, o povo árabe é necessariamente teocrático, confessional, e acha que religião tem que estar na política. Não. há segmentos políticos muito importantes como o republicanismo árabe. Em algumas partes do mundo árabe, ele vai se manifestar como o baacismo, que é o partido Baath. E, no Egito, ele foi, basicamente, representado como o nasserismo. É que está presente até hoje, com outros nomes, mas está presente até hoje. O nasserismo, digamos, governa o Egito até os dias atuais, que são os militares. Professor, eu gostaria de voltar numa questão, até para a gente contextualizar um pouco. Você falou dessa questão dos mapas, certo? Do mapa da Palestina. Acho que muita gente já deve ter visto na internet essa imagem. São alguns mapas, enfim, do momento em que o Estado da Palestina vai diminuindo e o Estado da Israel vai aumentando. A gente teve recentemente, 7 de outubro, o ataque do Hamas ao Estado da Israel, enfim, numa região em que Israel prontamente revida, declara guerra, e a gente vê hoje a faixa de Gaza, que é uma das áreas que tem domínio hoje do povo palestino, junto com a Cisjordânia, como você falou, e é uma área que está sendo muito afetada nesse exato momento. O secretário-geral da ONU, o António Guterres, ele chegou até a falar, ele usou no seu discurso, foi até mal interpretado pelo povo israelense, de que o Hamas não agiu por acaso. Eu queria até perguntar isso, esse ataque do Hamas era algo já previsível, algo que talvez a nossa mídia, a mídia do Ocidente, não mostrou algum tipo de ataque de Israel e que fez o Hamas revidar, ou foi algo inesperado mesmo, algo de surpresa? É, o ataque do Hamas, assim, é importante a gente deixar claro, em panos limpos e quentes, como a situação está sendo, se desenvolvendo. O Hamas é um grupo paramilitar, é um grupo irregular, que tem uma origem, não necessariamente na guerra, ele tem uma origem em alguns grupos sunitas, nessa vertente mais arabista da Arábia Saudita, que acabou se chamando, é um grupo de grande conexão com comunidades de base, desse sunita, desse sunismo, digamos, saudita, que a gente chama de wahrabismo, e ele se conformou dentro de um grupo chamado Irmandade Muçulmana, e esse grupo atua em toda a região como uma forma de amparo a populações, é uma forma de caridade, uma forma de organização também de grupos de base, de grupos pobres, de amparo em regiões de desafio, de acesso a água, acesso a alimentos, então, ele já atuava naquela região de Gaza há algum tempo, em 87, ele se transformou efetivamente num grupo armado dentro de uma situação que foi uma situação muito problemática, que é a primeira entifada, a primeira entifada ela ocorre, daí a gente acaba indo já para esses momentos, digamos, da divisão dos mapas, porque voltando ali à situação do Egito, eu gosto sempre de voltar ao aspecto histórico para a gente tentar traçar uma linha, digamos, do tempo, então, tem a organização, do Estado de Israel em 48 e logo depois disso a gente tem guerras que vão ocorrer entre os anos 50 até o início dos anos 90, essas guerras são fundamentais para estabelecer, digamos, onde ocupa o território da Palestina, onde Israel ocupa aquele território e onde grupos palestinos conseguem manter de certa forma a ocupação, o Estado de Israel vai ocupando cada vez mais o território, em 67 é um momento que ele ocupa uma parte muito importante do território, ocupa Colinas de Golã que é um território da Síria muito importante, provedora de água para toda aquela região e também é um local, digamos, de defesa estratégica da Síria, a Síria fica muito ameaçada com isso e todos esses países, digamos, republicanos do Arabismo, o Egito, a Síria, a Jordânia e, digamos, o Líbano também, poderíamos dizer assim, eles acabam sendo sempre derrotados por Israel, no máximo em 56 é que foi a crise de Suez que Israel tenta invadir o Egito e a Península de Sinai, há um bloqueio por parte da Organização das Nações Unidas e Israel tem que parar esse conflito, foi talvez o único bloqueio que efetivamente ocorreu por parte das Nações Unidas para Israel, mas depois disso Israel realiza uma guerra em 67 para efetivamente mostrar o seu poderio, para afirmar o seu poder, porque há grandes movimentações dos estados da região para criar federações, confederações e eventualmente absorver o Estado de Israel, nenhum reconhecia Israel até aquele momento, e também em 73 que é a guerra do Yom Kippur, que é uma resposta, digamos, que os países árabes dão naquele momento pelas derrotas que sofreram em 67. Em 67, então, Israel absorve muito do território, muito mais, inclusive, do que aquele território que era concedido lá em 48. Então, a partir desse momento que se cria uma disruptura clara entre a Cisjordânia, efetiva entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Essa configuração que nós temos hoje, então, ela surge a partir da guerra de Yom Kippur? Ela surge a partir da guerra de 67, que é a de seis dias, e Yom Kippur só consolida essa dominação, e alguns territórios, inclusive, que eram da Cisjordânia, acabavam sendo cada vez mais ocupados pelos judeus. Até aproveitando, então, essa questão que você falou do território, a gente vê hoje o território de Israel ele ser, ele é muito maior que o território palestino, Israel tem um suporte, enfim, armamento bélico muito superior, tem apoio de outros países, você falou dos Estados Unidos, do Reino Unido, não é, de certa forma, um tanto quanto equivocado o Hamas atacar Israel sabendo que o poder bélico deles é muito mais forte, se falou também da entrada do Hezbollah, que é um outro grupo de origem libanesa, que seria um Hamas mais forte pelo que o pessoal tem falado, mas de certa forma não é um tanto quanto equivocado esses ataques sabendo que o que vem do outro lado também é muito forte. Aí que tá, esses grupos são grupos, a gente pode clalar ou rotulá-los como terroristas porque eles são grupos irregulares, mas terrorismo também é um conceito que vai muito da conformação de quem está analisando, então eu posso dizer que um Estado age como terrorista, um grupo armado age como terrorista, então eu prefiro utilizar conceitos mais precisos que são conceitos de estudos de segurança internacional. O Brasil mesmo não reconhece o Hamas como Estado terrorista, mas mesmo assim acabou admitindo que foi um ataque terrorista, então o que é terrorismo? é basicamente um ataque irregular que vai utilizar o medo e esse tipo de violência com a população civil para mobilizar recursos que eles não conseguiriam de outra forma. Então o terrorismo acabou sendo utilizado muito como uma forma, digamos assim, esse tipo de uso na guerra sempre ocorreu, mesmo por Estados ou por grupos não estatais. O uso do medo, o uso da guerra psicológica, o uso de ataques a populações civis, a Primeira Guerra Mundial foi basicamente uma... dizimou populações, cidades inteiras, a Segunda Guerra Mundial também, os Estados Unidos tocaram duas bombas nucleares contra um país só, destruindo as cidades inteiras e antes disso utilizaram termobáricas para destruir Tóquio, destruir a maior parte das cidades do Japão e certamente naquelas cidades não estavam só militares. Então, assim, na guerra os Estados Nacionais sempre utilizaram também de irregularidade e de mobilização que afeta muito psicologicamente aquela população e leva aos governos a pedirem cessar fogo. Então, a guerra sempre foi também um processo de fricção. Tem um autor muito importante que é o Clausewitz que já no século 19, 1823, dizia que a fricção é um problema fundamental da guerra que é o problema psicológico. A névoa da gente ter que tomar decisões que a gente não sabe muito bem quais vão ser os resultados. Então, isso está acontecendo muito hoje. Se a gente for colocar a guerra uma balança, a guerra é uma forma de violência que eu acho que nenhuma pessoa no mundo vai achar desejável. E, de fato, eu acho que o que efetivamente acaba acontecendo é a questão da legitimidade de uma parte usar ou não a violência em relação àquele contexto específico, que é o caso do Hamas agora e do governo do Estado de Israel contra o Hamas. Como a gente estava falando, a partilha, a ocupação dos territórios levou a um momento em que havia um período, digamos, o Yom Kippur, como você bem falou, ele talvez não seja o grande modificador das fronteiras daqueles estados. Mas ele é sim, é claro que também depois de 67 houve uma ocupação de Israel do Sinai e depois Israel sai daquela região a partir de 73. Mas o mais importante de 73 de Yom Kippur foi que isso representou o fim do apoio dos países árabes mais fortes, Egito, Síria, Líbano em alguns momentos, mas principalmente Jordânia também, à causa palestina, ou seja, lutar como estados com as suas forças armadas para a Palestina surgir enquanto um estado independente. Então isso acabou em 73 porque Egito foi um dos derrotados, todos os demais árabes foram derrotados, a Arábia Saudita nunca lutou militarmente em defesa dos palestinos, mas Egito, Síria e Jordânia lutavam. Então eles foram derrotados e o Egito foi o primeiro a fazer concessões nos acordos de Camp Deif em 78 e a reconhecer o estado de Israel. Então isso foi uma grande derrota por parte dos palestinos. E o Egito que é um grande estado. Seria a potência regional, foi ele que criou essa ideia do republicanismo árabe. O Nasser era uma grande liderança, só que o Nasser morre no final dos anos 50. E aí tem uma ascensão de uma liderança política que é o Sadat que é um militar desse novo tipo do Egito que é muito mais aliado aos Estados Unidos, tem divergências com a União Soviética, é anticomunista, tem muito dessa geração de militares anticomunistas que acabam surgindo em vários países do terceiro mundo e que vão entrar em um acordo com Israel e firmar essa aliança com os Estados Unidos e o Egito. Então fora o Egito quem tinha? Tinha a Síria que também estava em uma posição muito problemática, o Iraque que também nunca se comprometeu em defender os palestinos militarmente e a Jordânia que já tinha problemas internos com os migrantes palestinos porque ela foi o principal campo de refugiados dos palestinos desde sempre. a Jordânia e o Egito e ali havia uma tentativa inclusive tem várias menções sobre movimentos de violência das forças de segurança da Jordânia contra migrantes palestinos então havia tensões internas muito importantes eles não queriam mais se envolver em guerra e aí o que acontece começam a surgir os grupos irregulares então a guerra contra Israel a dita guerra árabe-israelense passa de um momento que é uma guerra convencional interestatal para uma guerra entre grupos armados que não são estados são movimentos são organizações militares e o estado de Israel porque esses grupos viam que não tinham mais alternativa se não utilizar da sua força e muitas delas força bruta guerra irregular o que a gente chama de terrorismo para mobilizar a comunidade internacional e efetivamente pressionar Israel para dar uma solução de independência para os grupos palestinos não dá para a gente dizer de certa forma que esses ataques eles são apesar de ataques são um pedido de socorro é a gente poderia dizer o seguinte eles são a forma de fazer guerra de grupos que não são estatais então assim no momento que Israel não admite a existência de um estado palestino ou o admite de maneira muito limitada como foi nos anos 90 então esses grupos começam a atuar começam a fazer ataques então a gente vai ver a organização de grupos como a a jihad islâmica como a organização da libertação da palestina como o próprio Hamas em 87 nos anos 80 a partir de 82 o Hezbollah começa a atuar no Líbano o Hezbollah que era basicamente um movimento de mobilização social em pró do chiísmo e desse chiísmo político militante lá no Irã e ele vai ele migra esses grupos começam a se mobilizar no Líbano porque o Irã já se transforma num estado teocrático em 78 para 79 e isto então vai movimentar digamos o Irã na busca de promover o chiísmo esse perfil digamos em alguns estados que tem uma população chiita importante que são eles principalmente o Iraque e também o Líbano então é uma região digamos que o chiismo corta que os grupos chiistas são grupos minoritários na maior parte dos estados árabes mas nessa região eles são majoritários e aí busca mobilizar uma aliança digamos internacional desses grupos e surge então o Hezbollah na década de 80 no Líbano e Israel tenta atacar esses grupos de alguma forma como vai fazendo operações que eles chamam de contra-insurgência que eles basicamente são vistos como grupos insurgentes e terroristas ou seja contra-insurgência e contra-terrorismo e também vai atacar essas regiões em que esses grupos supostamente estão organizados isso lá na faixa de Gaza então sempre ocorre operações militares na Cisjordânia que é o que a gente chama de West Bank essa região onde se situa Jerusalém e também no sul do Líbano e claro também na Síria no oeste da Síria na região da fronteira com Israel então Israel muda o seu perfil de guerra para uma guerra de anti-insurgência de contra-insurgência ao mesmo tempo que tem que continuar investindo alguns recursos para manter uma certa capacidade de defesa contra eventuais estados que queiram novamente daqui a pouco atacar Israel como potencialmente o Irã que é um estado que já tinha manifesto a ideia de que não reconhece Israel e de que queria eliminar Israel do mapa do Oriente Médio até aproveitando então que você falou dessas regiões ao redor eu queria falar um pouco sobre a faixa de Gaza mais em função do corredor humanitário que é algo que tem surgido enfim os países tem cobrado da ONU inclusive o Brasil chegou a propor uma resolução para o Conselho de Segurança da ONU de um corredor humanitário na faixa de Gaza enfim para que civis possam transitar medicamento para centrar combustível também foi vetado pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança os Estados Unidos tem o poder do veto em um dos cinco países por que os Estados Unidos vetou essa decisão do governo brasileiro e por que o governo brasileiro ele se interessa tanto por essa questão da paz é óbvio que a gente a gente entende a parte literal a paz é o que todos buscam mas existe também uma questão de diplomacia uma questão da geopolítica então eu queria que você respondesse as duas questões por que o Brasil se interessa tanto nessa parte e por que os Estados Unidos vetaram a resolução o Brasil ele ele vê a si mesmo né isso está na nossa constituição nos primeiros artigos da nossa constituição como um estado promotor da paz e da resolução digamos pacífica né não conflitiva de controvérsias então o Brasil ele se propõe como um estado mediador de conflitos e também utiliza um pouco da sua história de organização das suas fronteiras como um exemplo da possibilidade de se criar um território minimamente íntegro né e também aceito diplomaticamente pelos seus vizinhos é claro que a gente também travou uma guerra muito né cruel e sangrenta aqui na região do Prata não foi apenas uma mais várias mas uma mais importante foi a guerra do Paraguai então também houve situações muito mais conflitivas em que né nossa solução de problemas de fronteira também não foi assim tão pacífica mas hoje o Brasil então como não participa de guerras interestatais digamos que os seus vizinhos desde o século XIX o Brasil tem um pouco desse legado ó já temos uma estabilidade regional a gente já tem de certa forma um legado de pacifismo nas relações internacionais e é claro acabou participando das guerras das grandes guerras mundiais mas de uma forma também visando né menor do ponto de vista da capacidade militar e visando é a sua posição né na construção de alternativas institucionais isso dentro da Liga das Nações o Brasil pleiteou a construção e a sua posição como um país membro de um conselho permanente de segurança digamos de paz e segurança da Liga das Nações o que não logrou sucesso que acabou se esvaziando e também nas Nações Unidas né na organização das Nações Unidas desde o princípio o Brasil lutou pela organização de um conselho de segurança das Nações Unidas e que haveria então é um pouco de uma postura que de certa forma o Brasil comprava em certo momento elitista das relações internacionais que poucos países poderiam decidir digamos os rumos securitários e de guerras digamos do planeta inteiro e o Brasil sempre quis ser parte desse grupo dos maiores só que então propunha muitas vezes auxiliava na concepção dessas propostas só que na hora de ser aceito e de ser firmado a sua participação como um par entre eles não era reconhecido como tal então sempre havia uma certa solução digamos quase como um anticlímax uma ideia de certa traição assim por parte claro não conflitiva mas uma certa traição por parte diplomática das grandes potências o Brasil propunha um conselho e não era reconhecido enquanto um membro nato desse conselho que é um membro que tem poder de veto que é o principal do conselho de segurança da ONU então você tem membros permanentes que são cinco e membros rotativos que estão representando as suas regiões e a presidência vai variando entre todos eles tem-se a necessidade ou a ideia de tentar diminuir essa diferença entre esses membros mas ao fim ao cabo existe essa questão do veto então assim só cinco membros tem poder de veto no conselho de segurança da ONU Estados Unidos então isso foi fundado digamos na época da Guerra Fria os Estados Unidos propõem isso então e o Brasil também é um dos apoiadores só que acaba não se tornando um dos membros de poder de veto então Estados Unidos Reino Unido e França que são seus principais aliados Estados Unidos também abre a possibilidade para que a União Soviética seja digamos acomodada nesse novo sistema que ele busca liderar então para a União Soviética hoje Rússia e para a China que acaba assumindo então a sua postura como quinto membro do Conselho de Segurança então isso é muito importante porque são as grandes potências que acabam definindo como que o Conselho de Segurança vai se posicionar sobre conflitos armados o Conselho de Segurança da ONU é o único órgão que tem legitimidade no mundo inteiro digamos para dizer quando é possível utilizar da força nas relações internacionais para uma situação que não seja de legítima defesa digamos assim e é o que é capaz de ter legitimidade para barrar por exemplo um tipo de bloqueio como é o que está acontecendo em Gaza então esse bloqueio de acesso é basicamente um blackout de acesso a energia elétrica comida, água e tal ele também possibilita a saída de pessoas de populações civis de nós que estaríamos lá e não teríamos como sair desse bombardeio que acaba acontecendo diariamente então como que a gente consegue sair o governo de Israel diz olha nós somos o único estado que diz quando que vai atacar dentro de uma guerra mas diz para uma população que não consegue sair da sua própria região porque eventualmente vai ser atacada no caminho porque não tem outros recursos porque vão chegar na zona de fronteira não vão poder passar daquele território então é um grande dilema para a população local porque que os estados porque que o Brasil ainda sustenta sua postura porque o Brasil ainda acredita na ideia de que é possível ter instrumentos democráticos e representativos nas relações internacionais o Brasil ainda acha que aqui no Conselho de Segurança a gente digamos assim é o menos pior que a gente tem a gente tem algum fórum não é o ideal mas é o que nós temos é exatamente e o Brasil aposta na reforma do Conselho de Segurança então ele aposta muito assim se eu consigo promover as principais pautas do Conselho e se eu sou um bom líder dentro do Conselho e essas pautas não são vetadas é sinal de que eu também tenho direito a ter a ter um assento permanente no Conselho então o Brasil apostou nisso muito ele vai muito nessa ideia de reforma do Conselho e também na sua atuação proativa dentro do Conselho ele apostou em várias situações essa ideia de mediação de conflitos porque o Brasil também é um país que tem recebido historicamente populações de diferentes regiões sobretudo de regiões conflitivas então agora mesmo na situação Ucrânia Rússia buscou de certa forma atuar como um mediador nos anos no final do primeiro governo Lula para o segundo buscou atuar como mediador em relação a questão do conflito Israel e Irã e do armamento nuclear iraniano e aí depois o Brasil só que infelizmente paradoxalmente o Brasil dá boas ideias e boas soluções que às vezes são utilizadas pelas grandes potências digamos assim eles não aprovam quando o Brasil propõe mas depois mudam o nome da capa e aprovam a mesma resolução com poucas alterações só que como se fosse uma proposta dos países ocidentais esse acordo com o Irã e as relações Irã-Israel foi muito disso e agora tem-se muita possibilidade de ir com uma nova presidência porque nessa semana já está passando a presidência não sei quando está sendo transmitido agora o programa mas vai haver uma mudança na presidência do Conselho de Segurança para a China e também o argumento é que não foi ainda aprovado no corredor humanitário porque na data de tentativa de aprovação o Biden estava em Israel então não podia de uma certa forma votar a favor de um corredor humanitário estando ali e tal ia ser muito complicado então muito provavelmente isso vai ser aprovado no Conselho de Segurança nas próximas semanas só que não com a liderança brasileira então é sempre um pouco dessa coisa o Brasil é passado para trás muitas vezes na política internacional porque não tem um peso muito muito considerável em termos de capacidades militares em termos de poder efetivo para não ser punido efetivamente nessas políticas e os Estados Unidos eles tem uma política muito variável muito de acordo com governos a aliança com Israel é permanente se existe alguma aliança permanente dos Estados Unidos com algum país é com Israel e com o Reino Unido são alianças permanentes que acabam é quase impossível você visualizar um conflito armado entre Estados Unidos e Reino Unido e Estados Unidos e Israel não existe então existe uma identidade muito grande existe uma coparticipação e redes transnacionais muito fortes que impedem isso então se vê em parte de Israel e se vê em parte também mutuamente do Reino Unido então os Estados só que os Estados Unidos tem sim influenciado de forma importante dentro da política tentado pelo menos de Israel porque sobretudo dentro do Partido Democrata existe Israel é um Estado complexo como todos os outros e dentro da política também tem forças mais progressistas tem forças um pouco mais conservadoras reacionárias o caso do governo do Benjamin Netanyahu é um governo que está há mais de 20 anos no poder e é um governo que representa essas forças mais à direita mais conservadoras e que não tem sido vistas com bons olhos por parte sobretudo do Partido Democrata nos Estados Unidos houve uma grande rivalidade uma disputa de discursos entre o governo Obama por exemplo e o governo Netanyahu o Obama inclusive não recebeu o Netanyahu quando foi a uma visita nos Estados Unidos para fazer palestras ao lobby israelense então o Obama inclusive defendia a volta das fronteiras de Israel a pré-67 então assim é uma postura que os Estados Unidos também varia muito em relação ao governo que está no poder só que os Estados Unidos não se admite obviamente não defender Israel e a ideia quando essa questão da existência de Israel e da ameaça ao morticínio de israelenses e judeus os Estados Unidos se vêem obrigados a defender Israel porque não pode de maneira alguma deixar de apoiar a defesa do Estado de Israel então é um dilema também para as lideranças americanas me parece e no caso de Gaza bom o caso de Gaza é um caso um pouco particular porque é um território que não é independente então não pode ser visto como uma guerra interestatal é uma guerra de um Estado contra regiões que são proto-independentes ou proto-nacionais Israel tem algumas responsabilidades de não ter reconhecido Hamas como um grupo político moderado e daí a única alternativa para o Hamas de certa forma foi ocupar a região militarmente Israel também tem algumas responsabilidades que é a responsabilidade de prover ataques a essa região pelo menos desde o início dos anos 2000 mais especificamente desde 2006 quase que a cada dois anos então isso é muito problemático e lidar com essa questão é algo que o Hamas tem tentado trazer por meios muito terríveis e condenáveis que é o meio do ataque a população mas também Israel acaba atacando as populações palestinas de modo indiscriminado então nenhuma das duas partes tem qualquer tipo de razão a gente condenar qualquer uma das partes é o que a gente menos precisa nesse conflito armado professor então é um conflito que a gente vê que infelizmente não deve acabar num tempo curto deve durar alguns anos mas agradeço a tua presença aqui no TV Campos Entrevista foi uma conversa muito importante acho que é sempre essencial que a gente possa esclarecer esses pontos ainda mais por ser algo atual e muito legal enfim alguém dar o FSM aqui para poder nos colaborar quanto a isso então muito obrigado volto sempre ao TV Campos Entrevista maravilha obrigado TV Campos estou aqui à disposição sempre para conversar sobre esses assuntos tão importantes e relevantes para o nosso país e o mundo obrigado este foi mais um TV Campos Entrevista hoje conversamos com o professor de relações internacionais Igor Castelano sobre a tensão entre Israel e Palestina toda segunda tem um episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria você também pode conferir a nossa versão em áudio no seu tocador de áudio favorito ou na programação da rádio UNIFM 107.9 muito obrigado e até mais e até mais Legenda Adriana Zanotto